O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito a todos os advogados que atuarem em uma mesma causa de receberem os honorários de sucumbência, valor que a parte perdedora no processo é obrigada a pagar. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou a divisão proporcional dos honorários entre os três advogados que atuaram em uma causa. Porém, houve recurso para que o pagamento fosse exclusivo aos advogados que patrocinavam os interesses da parte na pronúncia da sentença. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que por muitos anos a natureza alimentar dos honorários foi atribuída somente aos honorários contratados, mas o Supremo Tribunal Federal modificou tal interpretação com a súmula vinculante 47, que não faz distinção entre honorários contratados e sucumbenciais, ou seja, quando são pagos pela parte que foi vencida no processo. O ministro Luiz Felipe Salomão afirmou ainda que nada mais justo que todos os profissionais envolvidos no processo sejam contemplados com a verba de sucumbência arbitrada na medida de sua atuação. Então, a quarta turma do ESTJ reconheceu a divisão de honorários a todos os advogados que atuaram na causa.